Eu tava aqui começando a me arrumar porque eu vou sair agora, eu vou no lançamento dos produtos do ciclo 3 da Eudora Eu vou fazer o vlog, provavelmente eu já coloquei o vlog no ar antes de eu colocar esse vídeo E eu pensei né, porque que não fazer um vídeo enquanto eu tô aqui me arrumando pra ir Então eu vou fazer tipo uma aqui e fala, eu só vou pedir assim pra vocês, por favor, não reparar o fundo É que eu tô no meu banheiro, que não é mais banheiro, mas eu vou mostrar isso pra vocês no outro vídeo Eu desativei o banheiro que eu tinha no meu quarto, porque eu tenho um banheiro em frente à porta do meu quarto Então eu desativei esse aqui pra fazer o meu canto Eu coloquei todas as minhas makes, fiz uma sapateira aqui, mas eu quero fazer um vídeo mostrando pra vocês E eu pretendo reformar aqui atrás, eu não sei o que eu vou fazer ainda, se eu vou pintar, trocar azulejo não tem como Ou se eu vou colocar aqueles adesivos pra tampar, mas eu acho que vai ficar muito caro Eu tô pensando em pintar, não sei o que eu vou fazer Deixe-me em dicas aqui Então assim, eu vou fazer um vídeo rapidinho de maquia e fala com vocês Porque daí, enquanto eu tô maquiando, eu posso falar um pouquinho do porquê da minha ausência, essas coisas assim Só vou mostrar pra vocês o que eu já passei Eu lavei o meu rosto com um gel de limpeza da Eudora E daí eu passei esse tônico aqui da Eudora E eu não passei hidratante, nada, porque eu vou usar o CC Cream, o CC Cream já tem hidratante Eu só passei esse matificador aqui da Contém 1 grama E esse primer da Dylos E eu vou agora usar o meu CC Cream da Eudora Eu não sei se vai ficar boa a imagem, mas de qualquer maneira eu vou colocar esse vídeo no ar Porque eu quero conversar um pouquinho com vocês Eu vou aplicar com a mão mesmo E assim ó, gente Deixa eu falar pra vocês Eu fiquei um mês na praia Fiquei janeiro todinho na praia Porque eu quis aproveitar as férias das crianças, sabe? Então o que eu fiz? Eu levei todo o meu estoque da loja Eu levei pra praia E eu atendia todo mundo de lá E eu mandava pros meus clientes, tudo de lá E o que eu comprava, eu pedia pra entregar lá também As coisas da Eudora, eles entregavam na empresa onde meu esposo trabalha pra mim E assim, eu me tirei, né? No mês de janeiro E a princípio eu ia gravar vídeos lá pra vocês Mas daí depois não tinha como Porque eu não tinha uma iluminação adequada lá E a minha mãe tem dois vizinhos Eu tava na casa dos meus pais, né? E eles têm dois vizinhos fixos lá na praia E um tava fazendo reforma na casa Então assim, era o dia inteiro Muito barulho Não tinha como gravar a vida lá Eu até gravei uns vídeos da Aline Mas era um trabalho, gente Nossa, no fim ela ficou até irritada Porque quando ela começava a falar Começava o barulho Daí não dá pra fazer vídeo assim, né? Não tem como Então agora sim eu voltei com a Gumenau Faz uma semana e dois dias E eu ainda não coloquei a minha vida em ordem Não coloquei Mas eu vou explicar mais ou menos por quê Nós criamos um canal só pra Aline Até era pra eu gravar um vídeo com ela Pra ela vir aqui falar pra vocês Mas não deu ainda Então eu já vou falar aqui pra vocês A Aline não vai mais aparecer tanto em vídeos aqui no canal Porque ela queria um canal só dela Então eu decidi criar um canal pra ela Ah, eu tô usando o corretivo Yellow da Mary Kay Daí a gente criou o canal só dela Daí a gente criou o canal só dela Ela já tá com alguns vídeos E a gente ficou Eu fiquei alguns dias pensando num nome Pro canal dela E no fim Ela escolheu Eu fiquei pensando Eu fiquei assim Aline, eu queria botar alguma coisa com estilo Tipo estilo Aline Iniciou E daí no fim Ela e a minha priminha Que é filha do meu tio Com a esposa dele Escolheram o nome Na realidade eu acho que quem deu a ideia foi a Ana Que eu falei estilo Estilo Aline Alguma coisa assim Daí elas falaram Estilo e nada mais Por Aline Então ficou esse o nome do canal Eu vou deixar o link do canal aqui embaixo Se vocês quiserem olhar os vídeos dela Se inscrever e comentar Ela vai ficar toda feliz Ela fica super feliz quando ela recebe comentários E É Então assim A Aline tá com o canal só dela E daí o que que aconteceu Eu voltei pra Brumenau E eu decidi Que esse ano Eu vou ser Mais organizada Zap zap né Eu decidi assim Que eu vou ser mais organizada Eu preciso ser mais organizada Eu sou muito desorganizada Vou usar essa base em pó da Mary Kay Pra passar Por cima desse meu CC Cream Um pouco E eu decidi que eu vou ser mais organizada Eu preciso ser mais organizada Eu sou totalmente desorganizada Gente Só quem me conhece mesmo assim Quem Me acompanha no dia a dia Pra saber Tipo assim Eu digo Eu digo assim que eu sou organizada Com as coisas assim É Da casa Sabe Eu tive tudo uma bagunça Aqui em casa Então Eu decidi que eu queria ser mais organizada E eu tava pensando Como é que eu ia fazer Com algumas coisas Que eu tenho aqui em casa Que eu queria Arrumar Tipo o estoque da loja Eu guardava tudo em caixas Ficava tudo sempre jogado ali E É Eu tô usando Aquele pó translúcido Da Dynos Tá Pra matificar bem a pele Porque eu gosto da minha pele Bem matificada Então assim ó Eu queria Me organizar um pouco mais Eu tava pensando O que que eu vou fazer Né Pra Arrumar esse estoque Eu ia pedir pro Elvis Fazer algum armário Alguma coisa pra mim E tem uma amiga minha De infância Que fazia muito tempo Que eu não via ela Eu tenho ela no meu Facebook Daí eu vi que ela Postou uma foto De um desses balcões de vidro Que são vitrine de loja E ela falou Que ela tava Doando Ela tinha quatro Eu acho Ou até mais Não sei E eu pedi pra ela Que eu queria um Eu vou corrigir Minha sobrancelha agora E eu vou corrigir Com esse quarteto Aqui da Dylos Deixa eu pegar Um pincel aqui Daí eu falei pra ela Já que eu quero um Tu consegue um pra mim Daí ela falou Tirei Só que eu tô na praia E eu volto só Começo de fevereiro E eu falei ó Estamos na mesma situação Então O que que aconteceu Eu voltei E na Na segunda-feira Eu voltei No final de semana E na segunda-feira Eu fui na casa dela E eu trouxe Os balcões Ela a princípio Ela ia me dar um Só que eu cheguei lá Ela tinha mais Ela tinha Alguns lá ainda E ela me deu assim Ela só deixou um Pra uma outra amiga Que ela tinha prometido E ela me deu Todos que ela tinha Então assim Cheguei em casa Semana passada Eu postei no Insta E no Face Quem me acompanha Já viu Eu montei Um balcão E eu fiz de estoque Da minha loja Ficou bem legal Só que só um É pouco Cadê meu pincel Gente Não sei onde eu botei Achei E Só que assim Só um é pouco Eu vou fazer Eu vou montar Outro ainda Daí eu montei Um Pra ser minha sapateira Aí ficou Tão legal Eu vou fazer um tour Aqui pra vocês Mesmo que eu não Arrumei ainda Como eu queria Mas eu vou mostrar Daí eu montei um Que ficou como Minha sapateira E eu montei Um Pra guardar Todas as minhas Maquiagens Todos os meus Cremes Meus produtos Pra rosto Todas as minhas bolsas Meus perfumes Tá muito organizado Tá tudo muito organizado Aqui no meu Canto, né Que eu montei Um canto Aqui pra mim E eu quero ainda Arrumar Porque eu quero Arrumar de uma maneira Que eu consiga Gravar vídeos Porque da maneira Que eu tô gravando Hoje só Por Deus mesmo Que dá uma gambiarra Aqui Então Eu Tô organizando Eu já comecei Um vlog ontem Mostrando Mostrando pra vocês Que eu vou fazer A reforma No quarto da Aline Eu vou Hoje Quando eu sair Lá do negócio Da Eudora Lá Eu vou Lá na Balarote E em umas outras lojas Pra ver se eu acho Papel de parede O quarto dela E aquela faixinha Que vai Porque eu vou Pintar com duas cores Então assim Eu vou organizar O quarto dela E por isso também Que eu tô assim Sem conseguir gravar Pra vocês Sabe Porque Não dá Gente Ou é uma coisa Ou é outra E tipo assim Isso Essas coisas assim Elas são meio que Prioridade agora Sabe Eu preciso Arrumar isso Não tem como não Deixa eu ver Eu adoro Esse quarteto De sombra Sobrancelhas Da Dylos Ele é maravilhoso Eu tenho usado Só ele Eu aposentei O lápis De sombra E eu vendo Muito bem Desse quarteto Aqui Vocês não tem noção Eu acho Que fica Tão natural Apesar Que eu ainda Sonho Fazer a minha Sobrancelha Mas É isso Vou correr Que senão Eu vou Não vou conseguir Acabar Eu vou fazer Uma make Bem basiquinha Porque Não é nada demais É só mesmo Um evento Para as Meninas Que São as Representantes Da Eudora Depois eu vou Lá onde eu comentei Com vocês Lá na Ballarote Eu vou passar Essa sombrinha Aqui da Mary Kay Aqui no cantinho Interno Deixa eu mostrar Para vocês Qual que é Falar o nome Que eu não lembro De cabeça É a É aquela Bem carinha Pearl Acho que é isso Sombra mineral Que é essa aqui Gosto bastante Dessa sombra Eu vou usar Um pouquinho Dela Para iluminar Aqui Um pouquinho Aqui abaixo Da sobrancelha Só para dar uma Uma limpadinha Melhor Aqui E eu vou Usar Essa sombra Essa sombra Aqui ó Que é a Marrom Nute Da Eudora Para passar Em toda Minha pálpebra Imóvel Eu já vou Aplicar Ela Com o Pincelzinho De esfumar E eu vou Dar uma Esfumadinha Nela Aqui E vocês Contem O que Que vocês Estão fazendo Como é Que foi O mês De janeiro De vocês Vocês Também Estavam de férias Estavam Trabalhando Estou com tanta Saudade De gravar Vídeo Gente Enfim A gente Meio Que perde O jeito Sabe Quando a gente Fica muito tempo Parece que a gente Meio que perde O jeito De gravar Mas Se Deus quiser Assim que eu Colocar tudo Em ordem Que eu quero Colocar Vai Começar Aquele ritmo Normal Mas Enquanto isso não Acontece Eu acho Que eu vou Fazendo Vídeos Assim Sabe Maqui Fala Fazendo Vlogs O que Que vocês Acham Deixem Aqui Nos comentários O que Vocês Acham E Gente Deixa eu Falar um Negócio Para vocês E eu Me empolguei Que esse Negócio De arrumar O quarto Da Aline E eu Já quero Pintar Minha Sala Pintar Quarto Fernando Eu vou Usar Essa Top Cof Da Eudora Também Um pouquinho Aqui Só No cantinho Externo Aqui Só Para Aprofundar Um pouquinho Mais O meu Olho E eu Quero Já estou Pensando Assim Em Como é Que é Que eu estava Falando Em pintar Tudo Daí o Elvis Me olhou Com uma cara Porque eu Comentei No grupo Do zap zap Da minha Família Da família Dele Das minhas Cunhadas Que eu Estava Empolgada Que eu Queria Pintar O quarto Fernando Daí Falou Para mim Tu Shirley Tu Que não É Eu Que faço É ele E eu Falei Não amor Eu sei Que é tu Mas Vai levar Tempo Eu fazer Tudo isso Então Então Vou fazer Eu Quero Fazer Então Assim Eu Vou Fazendo Porque A Princípio Era Para a gente Ter feito Uma reforma Aqui em casa Ano passado Mas Não saiu Não saiu Não saiu Então Vou ter Que me Virar Tipo Pelo menos Dar uma Mudança Assim Sabe Para dar Aquele Aquela Vontadezinha De continuar Do jeito Que está Está feito Então Tem que dar Uma melhoradinha É Era isso Agora Eu só vou Passar Um Lápis Na linha D'água E eu vou Fazer A minha Linha D'água Colorida Eu adoro Linha D'água Colorida E eu acho Que super Combina Com o Verão Então Eu vou Fazer Eu vou Usar Esse lápis Aqui Que é O Qual é a cor Desse lápis Gente É o azul celeste Da Mega Impact Da Avon Deixa eu desligar Aqui meu zap Deixa eu botar Aqui no mute Porque senão Eu não consigo Gravar Tá Eu vou usar Então ele Aqui Eu passo Ele Por dentro E eu já passo Ele aqui Por fora Também Aí eu venho Com um pincelzinho Assim Ó E eu vou Esfumar Bem ele Tá vendo? Eu não coloquei Nem sombra Nem nada Só vou Esfumar Ele mesmo Bem Gente Eu tô Tanto tempo Sem usar Maquiagem Já começou A irritar Então Eu vou Passar O meu Colírio Antialérgico Senão Eu não aguento Tá tudo irritado Já meu olho Não sei se eu já comentei Com vocês Mas eu sou Alérgica A maquiagem Eu tenho Alergia A maquiagem Um monte de gente Acha assim Maior barato Não é que é Maior barato Mas no fim É engraçado Eu sou maquiadora Eu amo maquiagem E eu tenho Alergia A maquiagem Eu vou Só escurecer Um pouquinho A minha raiz Aqui do cílio Porque Senão Eu não acho Legal Sabe Eu vou fazer Com o lápis Mesmo Eu vou esfumar Também Com Um pincelzinho Desse Esponja Daí assim Quando eu vou Maquiar Eu maquio Num salão Aqui perto de casa Daí quando eu vou Maquiar Geralmente Eu não vou Maquiar Porque senão Eu começo A minha Renite A minha Alergia Ataca tanto Que começa A coriza No meu nariz E eu fico assim O tempo todo Em cima da cliente Então eu não Me maquio Quando eu vou Maquiar Geralmente Eu não me maquio E daí Elas Devem Pensar Quando elas Me veem Aquelas que não Me conhecem Nossa Essa guria Vai me maquiar Nem pra estar Maquiada Mas eu sempre Explico Gente Eu não estou Maquiada Porque eu tenho Alergia A maquiagem Elas Olham pra mim Nossa Você tem Alergia Você é maquiadora E gosta De maquiagem Então Hoje vai ser Um dia Que meu olho Vai estar Irritadíssimo Porque Eu já notei Que quanto mais Tempo Eu fico sem usar Quando eu uso É pior Eu vou usar A minha Máscara Da Sol A minha Tá seca É a que eu tenho Mais antiga Tá seca Então O que que eu faço Aquele truque Que ela lhe salazar Sempre ensina Funciona gente Pega A velha Coloca na nova Pega a velha Coloca na nova E usa A velha Gente Assim ó Essa parte Eu vou correr Porque eu vou perder Um tempão aqui Então Eu vou correr ela Porque eu passo Assim várias camadas Tá Mas assim Eu vou usar só essa 379 camadas De rímel Depois Gente Tá quase Eu tava aqui pensando Num negócio Que eu tenho que Perguntar pra vocês É Gente Se vocês escutarem Um negócio Correndo É que assim ó Eu desativei Esse banheiro E Tipo Eu tirei tudo Que tinha aqui Bacil O chuveiro O chuveiro Ele tava sem uso Então a gente Realmente tirou tudo E Ali onde era o bacio O Elvis Tá Fazendo um tampão Pra colocar no cano Eu fechei o registro Mas ainda vem um pouquinho De água Ó Então eu coloquei Uma bacia Que corre ele dentro Mas bem pouquinho Eu ganho E É Eu tô esperando ele Fazer o tampão Pra mim Lá na empresa Onde ele trabalha Porque eu quero Um tampão interno Porque eu vou zerar Com a parede ali O cano Eu tô usando Esse bronzer Aqui da Eudora Olha só a gambiarra Que eu fiz Pra gravar Eu amarrei a câmera Eu num tripé Que dá a volta Aqui num negócio Num cabideiro Que eu tenho Pra vocês verem O que a gente faz Pra vocês Sabe Então Se vocês escutarem Esse barulho Não liguem Por favor Não liguem Eu vou usar Essa sombrinha aqui Da Eudora Como Iluminador Vou passar bem pouquinho Só pra dar mesmo Uma iluminada Bem levezinha aqui É Eu queria ver com vocês Outra coisa Gente Eu não fiz Favorito De Dezembro Eu não fiz Favorito De janeiro Mas assim Dezembro De janeiro E agora Fevereiro Eu tô usando Praticamente As mesmas coisas São produtos Um pouco diferentes Porque é verão Também aqui Muito quente Aqui na minha cidade E assim Gente Eu peguei Muita coisa Da Eudora Pra estar testando Assim Como eu tinha Também em estoque Não tem necessidade De eu comprar De outras marcas Então eu peguei Muita coisa Que eu tinha Pra estar colocando Em uso Pra testar Também E eu pensei Em fazer Um vídeo Assim De favoritos De verão Só que vai ter Muita coisa Da Eudora Não sei Tipo assim Capaz De ter gente Que vai falar Nossa Tipo tá fazendo Porque vende Não gente Não é por isso Porque realmente Os produtos São bons E eu gosto Então Eu até comentei Com uma amiga minha Que Ai não sei se eu vou fazer Ela falou Faz sim amiga Que vai ser legal Eu queria a opinião De vocês Também O que vocês acham Eu vou usar Um Um batom Da Eudora Agora Mas eu vou contornar A minha boca Com esse Delineador De lábios Da Vult Eu não sei A cor dele Mas ele é Um tom de boca Assim Então Eu queria que vocês Falasse pra mim O que vocês acham O nosso vídeo Mostrando Mesmo que vai ter Muita coisa Da Eudora Vou usar Esse batom aqui Da Eudora Ele foi lançamento Agora No ciclo 1 Ciclo 2 No ciclo 2 E a cor dele É rosa por sol E ele é mate E ele é muito lindo Gente Eu tô Encantada Nesse batom Ele é bem sequinho Bem Bem sequinho Mesmo Ele é um rosa Queimado Muito lindo Achei linda Essa cor Então assim Como a ordem É organizar Deixa eu organizar Minhas coisas No lugar Aqui né Porque eu tirei Tudo do lugar Tudo Eu vou fazer um tour Aqui no meu quarto Eu tô me abaixando Porque as minhas sombras Ficam aqui embaixo Eu vou fazer um tour Aqui no meu quarto Pra mostrar pra vocês Como é que ficou tudo Por aqui Que tal No meu quarto Não né Nesse canto Aqui onde eu me maquio E eu queria falar Mais uma coisa Que eu não lembro O que que é Não lembro Ai eu marquei Meu cabelo Eu morrei Ele marquei Eu vou ter que passar O secador Eu lembrei O que que eu queria Falar pra vocês Eu tava aqui Me maquiando Eu tava pensando Que vocês vão achar estranho Que eu me maquio Eu não me maquio sentada Eu não me maquio sentada Eu nunca me maquiei sentada Gente Eu não sei o que que é Me maquiar sentada Só quando eu faço Tutorial pra vocês Que eu sento Mas eu sempre Me maquio Em pé Sempre Desde que eu me conheço Por gente Eu sempre gostei De me maquiar em pé Bem cuidada no espelho Quem sabe um pouco Porque eu tenho miopia Então fica melhor Pra eu ver o que eu tô fazendo Aqui como eu coloquei A câmera aqui Eu tô longe do espelho Então tá me dando Tipo, às vezes me dá Uma agonia, sabe De eu não estar vendo Bem pertinho O que eu tô fazendo Mas Eu gosto assim De me maquiar Bem pertinho do espelho E agora eu vou passar Esse fixador de maquiagem Aqui Da Eudora Porque tá muito quente Deixa eu Tá muito quente Tá derretendo Eu vou derreter Logo, logo Se eu não passar Então Eu vou passar Pra finalizar Já vou pegar Meu óculos de sol Vou lá Colocar meu brinco E eu tô pronta Era isso Vou passar O meu perfume Eu vou usar Esse aqui Que é o chique Da Eudora Gente Vocês não tem noção Do que Esse perfume É bom Vocês não tem noção E eu me encho dele Eu adoro ele Ele é bem verão Assim ó Eu acho que ele é perfeito Pro verão Era isso Deixem aqui nos comentários Se vocês gostam ou não Desse tipo de vídeo Quem sabe eu faça mais Se gostaram do vídeo Por favor Deixem um gostei aqui pra mim Se inscrevam aqui no canal Se você não é inscrito ainda Porque assim Você vai sempre receber Meus vídeos Primeiro Um beijo E até o próximo vídeo